Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia, aula do sexto ano, aula número 5. Eu sou a professora Flaviane, tenham em mãos todos os materiais necessários para anotar e vamos começar a nossa aula. Hoje nós vamos conhecer o nosso município, São Bento do Sul. Então vamos conhecer a história do município em que a gente mora e que a gente vive. São Bento do Sul fica localizado no Planalto Norte Cartarinense e é um dos municípios mais antigos aqui do Estado. Você sabia? São Bento do Sul foi iniciado a partir da colonização da colônia Dona Francisca. Qual que é essa colônia Dona Francisca? É a atual cidade de Joinville. Essa colônia foi dada como herança à princesa Dona Francisca e ao seu esposo, o príncipe francês François Ferdinand Philippe de Orléans. E foi a primeira cidade legitimamente catarinense no Planalto Norte. Então nós fomos a primeira cidade realmente catarinense aqui na nossa região, no Planalto Norte catarinense. Já existiam outras cidades como Máfrica, Lages, mas criadas quando a região pertencia ao Paraná. Então, sendo Santa Catarina, São Bento do Sul foi uma das primeiras cidades. Foi a primeira cidade aqui do Planalto Norte catarinense. Nós fomos criados a partir da colônia Dona Francisca, que hoje em dia é Joinville. Em 1873, um pequeno grupo de homens subiu a Serra Geral. Qual que é a Serra Geral? A Serra Dona Francisca hoje em dia. Vindos de Joinville a pé em direção ao Planalto. Então, pensa, eles vieram lá. Vamos imaginar hoje em dia. Eles vieram de Joinville, subiram a serra em direção aqui ao Planalto, que hoje em dia São Bento do Sul, aqui na nossa região. Eles vieram a pé, com mantimentos e ferramentas, no lombo de mulas. Então, os animais vinham trazendo as ferramentas e os homens vinham a pé, caminhando. Após dois dias de caminhada, eles chegaram às margens do Riacho São Bento. Ali, eles construíram o primeiro rancho e de lá partiram para abrir os primeiros caminhos na mata, sempre ao longo do riacho. Então, onde foi esse primeiro rancho? Foi onde hoje é localizada a nossa Praça Getúlio Vargas, antiga Praça Getúlio Vargas. Hoje é Praça Jardim dos Imigrantes. Então, ali, eles se estabeleceram. Mas, professora, onde é que está o rio São Bento ali? Hoje ele é aterrado, por galeriza. O rio passa por baixo, na praça de todo o tempo. São Bento iniciou a sua colonização lá em 1873, né? E as primeiras investidas de trabalho dos habitantes, elas se iniciaram ali no dia 23 de setembro, que é o aniversário da nossa cidade, dia 23 de setembro. Data que ficou consagrada como aniversário de fundação. Embora o distrito de São Bento, ele foi criado apenas em 1876. Então, ainda de 1873 a 1876, era colônia. Já o município, né? O município em si primeiro foi colônia, depois distrito, porque ele pertencia a Joinville, e depois passou a ser município, em 1884. No momento, descobriu a sua vocação na transformação da madeira, né? No início, a madeira da floresta, ela moldou os ranchos, cercas, vendas, né? Tudo que era necessário para construir, né? Um município, uma colônia, um ambiente para se viver visível, foi utilizado a partir da madeira. Antes das indústrias, né? Primeiro vieram as serrarias, as carpinarias, as barricadas, as tamancarias, mercenarias. Então, tudo que se utilizasse madeira, né? Antes da gente ter uma indústria consolidada, tudo que utilizasse a madeira como matéria-prima, né? Os tipos de trabalho ali, a população aqui que então vivia, utilizava. As rodas d'água, a atração animais, né? Essas madeiras, elas moviam serras, pradeiras, né? Enfim, tudo que se utilizasse a madeira, a população, ela aproveitava, ela trabalhava com isso. Da embuia ao pinheiro, né? Da canela, que eram, tinham bastante aqui na época, eram produzidos os móveis, os cabos, né? De ferramentas, equipamentos, carroças. E da iniciativa do pequeno agricultor em montar a sua fábrica artesanal, né? Uma fábrica ali de fundo de quintal mesmo, as famílias trabalhando, trabalhando, né? Trabalhando de forma manufatureira, usando, utilizando as mãos e algumas ferramentas, né? O município de São Mento do Sul começou a traçar o seu futuro. Além da produção dos móveis, o município se destaca nos setores cerâmico, plástico, metalúrgico, fiação e tesselagem. Hoje em dia, né? As nossas maiores indústrias, elas têm a base nesses setores aqui. Uma foto, ó, bem antiga, dos primeiros habitantes aqui da nossa cidade. Aqui, a gente vai, então, falar em ordem cronológica sobre alguns dos principais fatos, né? Na história do nosso município. Começando aqui, em 1849. É fundada lá na Alemanha a Sociedade Colonizadora Hamburguesa, responsável por promover a colonização, né? Das terras lá de Joinville, né? Então, foi aí que começou a questão da colonização aqui em São Mento. Então, foi com essa Sociedade Colonizadora. Então, lá na Alemanha, ela foi fundada e, a partir daí, um fato foi ligando ao outro. Em 1851, a fundação da colônia Dona Francisca, né? E só obtendo um nome no ano seguinte, em função, né? Em homenagem emprestada ao príncipe François. Então, em 1849, é fundada a Sociedade. Em 1851, daí já aqui em solo brasileiro, é fundada a colônia Dona Francisca, né? Em 1858, inaugurada algumas estradas, né? E é dado início à construção da Estrada Dona Francisca, que hoje em dia é ali a Serra, Serra Estrada Dona Francisca. Em 1869, né? A escravatura é abolida, né? Em todos os domínios portugueses e as obras, né? Na Serra Dona Francisca, elas ficaram paradas por falta de verba. Então, antes era só, digamos, uma picada, era só, né? Um carreiro ali no meio do mato. Então, eles queriam abrir uma estrada mesmo para que as carroças pudessem passar, e não só pessoas e animais. Em 1873, a parte da Estrada Dona Francisca, ela já estava pronta, até o Alto da Serra. Aquela sociedade que colonizou lá, a colonizadora de Joinville, fundou a colônia agrícola aqui de São Mento do Sul. Esse aqui é o príncipe San Suá, e essa aqui é a princesa Dona Francisca. Em 1876, né? A colônia aqui, então, colônia de São Mento do Sul, recebeu o doutor Alfredo de Tunay, que era o presidente da província. Vocês, a gente, hoje em dia, Alfredo de Tunay é nome de rua, é uma figura bem ilustre aqui na nossa cidade. Em 1883, é criado, em 21 de maio, o município de São Mento do Sul. Quem foi o primeiro administrador foi o Francisco Bueno Franco, o primeiro administrador de São Mento. E se instala a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores antiga, essa câmera aqui que foi instalada, é ali na Praça Jardim dos Imigrantes. Hoje em dia, é ali um ponto turístico. Em 1888, a escravidão é oficialmente abolida no Brasil, né? Lá com a Lei Áurea. E o trabalho compulsório de pessoas, né? O tráfico compulsório de pessoas no Brasil, ele permanece existindo. Contudo, há uma necessidade de mão de obra no país. Nesse momento, foram transportados novos imigrantes para o Brasil. Então, aqui começa uma nova leva de imigrantes para o Brasil. Em 1893 e 1895, uma revolta federalista ali no estado do Rio Grande do Sul. Esse momento foi importante para São Mento. Ele tornou a capital do estado de Santa Catarina. Acaba a guerra dois anos depois. Então, essa revolta federalista que aconteceu aqui nesse período, ela dividiu Santa Catarina e Rio Grande do Sul do restante do país, algumas regiões. Então, como a época estava acontecendo essa revolta, São Mento do Sul, ela ficou por capital. Foi por um pouco período, mas ela ficou como capital do estado. Em 1910 a 1920, se tem a Guerra do Contestado, que foi uma disputa de terras aqui na região, entre Paraná e Santa Catarina. Em 1913, ocorre a implantação da estrada de ferro entre o Planalto e o Litoral. A estrada da Dona Francisca caiu em decadência. Em 1914, inicia a Primeira Guerra Mundial. Essa estrada de ferro aqui é a estrada que passa ali por Serra Alta, por Upar. Aquela estrada de ferro ali que liga uma região à outra. Aqui, a nossa primeira Câmara de Vereadores. Isso aqui é a inauguração da Câmara de Vereadores. Como vocês podem ver, não existem prédios, as árvores são muito baixas. É bem diferente do que a gente vê hoje em dia ali no centro da cidade. Agora vamos começar a surgir as indústrias que hoje em dia a gente conhece. Em 1923, as indústrias Zipperer surgiram por Carlos Zipperer, dando origem a uma pequena fábrica. Hoje em dia as indústrias Zipperer não existem mais, mas foi uma das primeiras fábricas que existiram aqui em São Bento. Em 1925, os irmãos Weiermann iniciam a atual empresa Weiermann, empresa de imóveis. E a fundação da Sociedade Ginástica é com a primeira sede social e o Salão da Independência. Hoje é onde está o Shopping Zipperer. Então, já tem outros pontos importantes que a gente conhece hoje em dia. A criação das empresas Weiermann, a fundação da Sociedade Ginástica e o Salão da Independência, que hoje é o Shopping Zipperer. Mas na época era um salão de festas, reuniões e encontros. Em 1929, a gente tem a Fundação das Indústrias Augusto Climic. Hoje nós conhecemos como Condor. Esse foi o primeiro logo da Condor. Em 1939, o Budemeyer e a sua esposa montam o mecanotêxtil Budemeyer. Hoje em dia, o nosso livro é Budemeyer. Em 1938, a história do Rudnick tem início. É com o seu fundador, o seu Leopoldo Rudnick. Ele instalou uma mercearia em um pequeno galpão localizado na estrada da Dona Francisca. Então, foi nesse pequeno galpão que o Leopoldo Rudnick deu início às indústrias Rudnick. Em 1943, o Salmento mudou o nome para Serra Alta, através de uma lei. Retornou pouco tempo depois. Em 1945, termina a Segunda Guerra Mundial. A gente tem a Fundação da Arte Fama. E através da mercearia do Honório Schopper. Agora, em 1943, a Rudnick se muda para o bairro Oxford, construindo um novo galpão, onde se encontra a unidade principal do grupo. Então, ali a Rudnick, que tem o bairro Oxford, ali que tem a área administrativa e até tem uma área fabril ali, foi quando se mudou e realmente começou uma indústria forte, o fenome forte aqui no estado. Em 1947, a Móveis Serraltense, ela é fundada. Em 1948, o Salmento muda de novo o nome, que era Serra Alta, porém, antes era só Salmento. Agora, a partir de 1948, se passa a chamar Salmento do Sul. Então, foi Salmento, Serra Alta e, em 1948, Salmento do Sul. Novas empresas surgem aqui dentro de Salmento, a oficiação Salmento, que começou ali em 1948. Em 1950, a Estrada Dona Francisca, ela volta a ter uma importância econômica. Então, ela é, digamos, reativada e melhorada. Em 1951, a Budemeyer, ela se muda para o Salmento, passando a fabricar produtos têxteis. Em 1954, começou a indústria cerâmica Oxford. E o Hospital e Maternidade Sagrada da Família foi fundado também. O hospital, a data de fundação tanto das indústrias Oxford quanto do hospital, é o ano de 1954. Em 1967, o Museu Municipal, ele acaba surgindo. Em 1971, a Biblioteca Municipal, ela é inaugurada. A Tupér também é fundada em 1971. A Móveis Neumann, que hoje em dia já não existe mais, também é fundada em 1971. Em 1972, a Móveis James foi fundada. Em 1972, ainda a Metalúrgica Denk, ela também, ela conhecia as suas atividades. Agora, em 1976, aqui. A Estrada Dona Francisca sofreu uma retificação. O que é a retificação? É deixá-la reta. Deixá-la o mais possível reta. E ela foi asfaltada. A Zíperer, ela exporta o seu primeiro container de móveis, sendo a pioneira na área. Então, vocês lembram que a primeira indústria que a gente teve foi lá, a Móveis Zíperer? Então, além de ser a primeira indústria moveleira de São Bento, aqui em 1976, ela também foi a primeira indústria que exportou. Então, mandou a produção, aqui, foi feito esse aumento para fora do país. Entre 1980 e 1985, o grupo Climic, que é a Condor, ele é ampliado com novas empresas. Daí, a Alcos Ford participa da sua primeira feira internacional. Em 1981, surge a Atupertubus. Em 1984, a Alcos Ford chega a mais de 9.500 containers exportados. Então, o Alcos Ford também inicia esse processo de exportação. Em 1985, a Móveis Cater, ela é fundada, ela começa suas atividades. Em 1995, a Promossul, ela é criada, ela é fundada. Em 1999, a Indústria Augusto Climic, antes era por Augusto Climic, agora ela se passa a se denominar Condor. Em 2001, a Estrada Dona Francisca sofre uma grande reforma, ela ganha uma grande reforma. Agora, a gente vai tratar um pouco sobre a questão de vegetação e clima aqui da nossa cidade. Então, todo esse histórico aqui foi de criação, de como a cidade se fundou, das indústrias que, a partir daquele momento, surgiram. E agora, a gente vai falar sobre mais aspectos físicos. A formação vegetal aqui no território do Planalto do Norte, onde a gente está inserido. Está inserido em uma floresta ombrófila missa. Essa floresta é um ecossistema originário do bioma mata atlântica, então vem da mata atlântica. São florestas, também conhecido como mata de araucárias, onde a gente tem o predomínio das araucárias. Até hoje, a gente tem ainda muitas araucárias, e hoje em dia elas são preservadas. Além da araucária, tem no pinheiro e algumas outras espécies. A mata, em buia, como a gente tinha comentado lá no início da colonização, quando se aumentam na arauclônia, essas espécimes ali de madeira, elas eram utilizadas pela incipiente indústria, pela indústria que estava começando a caminhar, querendo se formar. Hoje, a gente só tem alguns remanescentes dessa floresta original, e eles são, em sua maioria, preservados. O clima é mesotérmico, predominantemente subtropical, úmido. Como a gente sempre pode notar, no inverno, que é sempre aquele inverno úmido, frio, aquela serração, garoa. Então, algumas vezes sendo super úmido, com estações relativamente bem definidas, e a temperatura média anual entre 18 e 20 graus. Ocorrendo de hadas durante o inverno. No verão, a temperatura é branda, não é tão infelizmente, nem tão frio, então é uma temperatura bem amena, média oscilando em torno de 22 graus, mas em alguns dias pode chegar ali a passar de 30. Então, é isso. A gente conheceu um pouco hoje, então, sobre a história, a formação, os aspectos físicos aqui do nosso município. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais as origens aqui de São Bento. Não deixem de fazer as atividades, de revisar os slides, revisar essa aula. E a gente se encontra na nossa próxima aula. Tchau, tchau.